No momento em que ele concede essa entrevista, a gente consegue pegar uma imagem dessa estrutura cedendo. Parte da estrutura, os azulejos continuando a cair do prédio. Uma imagem que eu acredito que seja exclusiva. Já está no ponto dessa entrevista, então, a segunda fala do Anderson falando sobre a situação do local. Foi evacuado o prédio e duas casas que estão abaixo. E agora nós estamos fazendo levantamento na parte do fundo para ver se é necessária a evacuação também. Já se tem o número de quantos moradores precisaram ser retirados tanto do prédio quanto da região? Não, porque nós temos moradores que nem se encontravam num apartamento. Mais parte do prédio está cedendo aqui, olha. Mais parte está descendo aqui do prédio. A gente observa essa cena, esse flagrante aqui, o azulejo, a parte lateral aqui do prédio acabou de ceder. Nós também observamos a chegada do vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, aqui no local. O corpo de bombeiros segue aqui com os trabalhos, também equipe aqui da construtora. E essas são as informações atualizadas aqui do prédio da Avenida Mestra Fininha, em Montes Claros. Lembrando que o vice-prefeito de Montes Claros também é engenheiro, está aqui no local avaliando essa situação, observando de perto, também acompanhando aqui os trabalhos dos bombeiros no local. Você viu aí que flagrante? Vamos colocar mais sequências de imagens aí, por favor, em câmera lenta agora, no momento em que a gente está fazendo uma entrevista com o Anderson, e a gente volta ao olhar para a chegada do vice-prefeito, uma parte da estrutura, olha aí, o azulejo cai. Olha que imagem impressionante, acredito que seja exclusiva aqui nossa da TV Gazeta Norte Mineira. Olha aí, então a gente consegue observar o momento em que essa parte aí dessa estrutura do azulejo cai. Olha aí, você está vendo aí a imagem agora, olha lá. E aí essa imagem impressionante dessa parte da estrutura sendo cedendo. Exclusiva, foi o momento em que o Anderson gravava entrevista com a imprensa, e aí eu virei a câmera para poder mostrar a chegada do vice-prefeito e ver essa imagem exclusiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho